Vem aí, emoção. É a Globo sempre em movimento. Segunda, o encanto está de volta. A história vai começar pra toda família ver. Tem romance e aventura, você não pode perder. Reis. Que Deus te abençoe, minha filha. Princesas. Nossa, o senhor é princesa. É a filha desse rei. Heróis. Já são um homem como poucos. Tenho muito orgulho de meu noivo. E vilões. Quero essa princesinha fora do meu caminho definitivamente. Numa história de paixão e aventura bem no sertão do Brasil. Uma história que vale muito a pena ver de novo. Então o bando está formado. A luta vai ser dura, mas nós vamos vencer. Pelo justo e pelo certo. Conto de fada retada, o nosso cordel encantado. Gostei.